Como assim, mano? Homem rodado? Vocês tem mania de querer comparar homem e achar que homem e mulher é igual e não é, mano? Sendo que quanto mais experiência o cara tem, independente, mais interesse a mulher vai ter nele. Ou por um acaso você acha que mulher gosta de virjão? Vocês não lembram da época de escola, não? De vocês, não? Qualquer das ofensas? Ô, virjão aí, ó. Mina não gosta de virjão, mano. Assim como homem não gosta de mulher rodada, velho. Porque o seguinte é esse. Uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que abre com qualquer chave não presta, mano. Essa é a realidade, velho. Não existe isso de homem rodado. Puta, mano. Ó, homem rodado, não existe mulher rodada, só serve pra sexo casual, não serve pra namoro, velho. Agora, se você quiser tomar chifre aí, quiser se lascar, se lasque e namora aí uma mina rodada aí que já deu pra mais de 30 cara. Sem contar que quem é red pill já tá careca de saber, mano, que o sexo do cara não vale grande coisa. Não é tão importante. O sexo da mulher vale mais. O sexo da mulher... O homem procura exclusividade na mulher. Isso também é uma questão biológica, velho. Isso também é uma questão biológica. O cara que tem mais experiência é o cara que tem mais capacidade de proteger. Já a mulher que é muito rodada não tem exclusividade no óvulo. É biologia básica isso aí, mano. Se você for ver até os animais assim, quem não já viu o cachorro quando acaba de cruzar com a fêmea, ninguém chega perto. Porque ele quer proteger a exclusividade ali da prole dele. A vida do ser humano funciona igual, velho. Funciona igual, mano. Vocês tão tudo louco. Aliás, em todas as espécies de mamíferos é assim. Em todas as espécies de mamíferos é assim. O alfa é o cara que fecunda mais fêmea. E logo ele é mais atrativo pras fêmeas. E a fêmea mais rodada, óbvio, pra você ter algo sério, não presta, cara. Não presta pra você ter filho. Você é besta? Como assim, mano? O homem rodou.